...de que 270 quilômetros de mangue que Pernambuco já teve, mais da metade já foram destruídos. O progresso a todo custo está atropelando nossos recursos hídricos naturais. A mudança do Código Florestal é apoiada pelo deputado Aldo Rabelo, que não é de São Paulo, mas que é eleito pela bancada. O mesmo está simplesmente levando em conta de que o meio ambiente está atrapalhando o progresso. Somos contra esse tipo de discussão. Então, Pernambuco, se move, velho. José de Castro escreveu, Chico Salles cantou. Mangue é vida, velho. É a maternidade do planeta Terra. Você lê o que é, velho? Isso aí está pendendo o verde, galera. Está pendendo o verde em todas as suas formas. E aí, tem um companheiro Daniel aqui que também quer dar uma palavra na Rural Sociólogo. Vai estar mostrando pra gente que a gente está com a cabeça feita e que vai rachar em rumo aos nossos ideais, que é a legalização da maconha no Brasil. Eu vim com a responsabilidade de mandar a poesia ali, galera. Quando a mulher ali é comigo, nós, eu já mandou uma poesia chamada Força da Cureça, que é uma música do Zé Arbano. E diz assim, tem um resto que fala da maconha, é uma erva que está no meio do lado, se com o lado, provoca a sua barragem. É a barragem, é só que a gente sonha. As viagens, às vezes, são depois. A senhora, é da suor, da abertוך, da sacreça. Porém, quase sempre é uma beleza. Eu por isso também experimentei todo dia. Se eu tivesse uma hora, eu não fumava. Vou colocar na frente da maconha. É isso aí. Nosso movimento é ordeno. Nosso movimento é pacífico. Respeita as leis. E quer transformarmos ao mesmo tempo no movimento desenvolvido e condenado. Então, galera... Muita gente legal O Recife mais uma vez Jogarição Libertária Pernambuco Que vem do Quilombo dos Unidos Bordares Que vem da Revolução Praia Que vem de Malunguinho Que vem do Copa do Chico Sérgio É isso aí, vamos embora Chamar o Copa do Flávio Vai dar parabéns e puxar mais uma parada de horas E aí galera Assim não dá Ninguém aguenta A taxa de 50 e 70 Assim não dá Ninguém aguenta A taxa de 50 e 70 Vamos de todos Vem Tomar correio Com muito Vem Com muito amor Vem 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 Obrigado.